Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nosso destaque agora é produção de café. A gente acompanhou ao longo dessa semana o setor muito apreensivo com a possibilidade de novos episódios de geadas na semana que vem no Parque Cafeiro aqui no Brasil. O mercado reagiu a isso, o produtor ainda está se perguntando, acompanhando muito de perto as atualizações meteorológicas e a gente trouxe aqui então para conversar com a gente o sistema FAENG que disponibilizou nessa sexta-feira, dia 13 de maio, uma cartilha de ações que podem ser tomadas para tentar minimizar os impactos nos cafés mais novos, explica para a gente o que funciona e o que não funciona de fato quando se fala em geada e principalmente as ações protetivas que podem ser tomadas nesse momento, mas fato é que existe sim essa previsão de uma massa de ar frio entrar no Brasil na semana que vem. O Francisco de Assis Diniz afirmou há pouco com o Alexander Horta aqui no Notícias Agrícolas que tem sim esse risco de geada, mas a gente ainda não sabe a intensidade desse frio e não dá para bater o martelo se de fato essa geada vai acontecer. A gente precisa acompanhar no dia a dia daqui para frente, mas o produtor está muito apreensivo, o mercado está acompanhando muito de perto a condição aqui no Brasil e por isso a gente conversa hoje com o sistema FAENG para tentar entender o que dá para ser feito, se há alguma ação que possa ser tomada para ajudar nesse momento, principalmente porque o produtor de café nas principais áreas de produção do Brasil está muito assustado com o que aconteceu no ano passado. Então, dito tudo isso, eu convido para conversar aqui com a gente então a Ana Carolina Alves Gomes, a Ana é analista de agronegócio do sistema FAENG. Seja muito bem-vinda, Ana, mais uma vez. Muito obrigada, Virginia, é um prazer estar com vocês. Ana, vamos lá então. Está todo mundo se perguntando, acompanhando muito de perto esse frio antecipado e ao que tudo indica tende a ser mais intenso, podendo chegar até as áreas de café, né, Ana? Eu gosto de frisar isso para o produtor que tudo isso ainda é uma previsão, esse frio é para semana que vem, a gente precisa acompanhar no dia a dia, mas o sistema FAENG de olho aí nas preocupações do produtor divulgou algumas informações nessa sexta-feira. Primeiro de tudo, Ana, vocês também estão acompanhando de perto essas condições meteorológicas, o que você tem de informação em relação a essas previsões? Se a geada ocorrer de fato, quando que isso deve acontecer, o que a gente tem de primeira mão para passar para o produtor nesse momento? Olha, Virginia, infelizmente, né, a cafeicultura não tem vivenciado seus melhores períodos, né? Já vimos aí de um 2020 com a sequestia, vivenciamos em 2021 uma geada que prejudicou muito dos cafetores, principalmente aqui do nosso estado, né, de Minas Gerais, ela vem muito forte e as previsões agora em 2022 começam a nos gerar essa preocupação. Então, em virtude disso, o sistema FAENG gerou esse alerta geada, mas no sentido de os produtores agirem preventivamente, né, no sentido de monitorar esse frio e como que ele pode estar adentrando e prejudicando as suas lavouras, né, você mesmo mencionou aí a previsão das temperaturas para as próximas semanas de serem negativas, até mesmo mais frias, mas o risco de geada, ele é um potencial, né, como a gente está numa previsão de longo prazo, até lá muita coisa pode acontecer, elas podem se confirmar ou não. Então, a hora agora é de monitoramento dessas condições e como que isso pode estar impactando as suas lavouras. Ana, antes da gente falar dessas ações que o produtor pode vir a tomar, o que que de fato é a geada para o café, né, como ela acontece e onde que está o risco? Eu queria entender isso, relembrar um pouquinho de como que isso acontece. Bom, a geada é um fenômeno microclimático, né, de natureza física e ela está condicionada aí aos fatores, principalmente de clima e altitude, né. A geada na agricultura, a gente pode entender que é toda queda extrema de temperatura que causa dano à vegetação. Cada cultura, cada cultivo agrícola, ela tem uma temperatura que a gente considera que ela é letal, né. No café, por exemplo, quando a gente tem uma temperatura marcada de 2 graus, ela costuma ser até mesmo menos 5 graus a menos para a cafeicultura, que sente a planta, né. Isso pode estar gerando danos ali na sua estrutura fisiológica e ocasionando morte das folhas, dos ramos e até mesmo do tronco. Então, a geada pode ocorrer danos significativos na produção, na renda, na rentabilidade e também da estrutura da lavoura. E, Ana, em que momento que ela traz preocupação, né? Porque o que a gente acompanhou no ano passado é que vem a temperatura cai numa noite em que não tem muita nuvem no céu. Você vai me acompanhando ver se é isso mesmo. Aí vem esse gelo e depois vem o sol, que é o que acaba queimando as áreas dessa planta. É isso? É nesse momento que acontece o problema? No amanhecer? Não é bem o gelo que mata as plantas, Virginia. O que mata a planta é um conjunto de fatores, que é principalmente a baixa umidade, né, e a temperatura negativa. Então, essas condicionantes juntas que fazem a planta ter essa reação e acaba gerando ali problemas fisiológicos na sua estrutura, né? Então, a gente considera que não é o sol que queima a planta e que ela vai se danificar com o sair do sol. Na verdade, esse processo ocorre na madrugada ali, onde essa junção desses fatores de baixa umidade e temperatura negativa chega nessa temperatura que é letal para aquela planta. Ana, e diante de tudo isso, o que que o produtor pode fazer? Primeiro de tudo, há alguma ação que ele possa fazer para mitigar esse dano? Eu queria que a gente começasse falando com os cafés mais novos, pode ser? Porque pelo que você me explicava antes da gente entrar ao vivo, são dois cenários diferentes, né, para a planta mais nova e para o café já adulto. Vamos começar, então, com o café mais novo, com o plantio mais recente. O que que dá para ser feito nesse caso? Certo. Para plantios mais novos, Virginia, a gente recomenda aí, para plantios, por exemplo, até seis meses, né, ou seja, as mudas mais novinhas, é que elas sejam enterradas, né? Então, existem algumas técnicas produtivas que a gente faz o enterro dessas mudas, protegendo-as desse frio. E mudas um pouco maiores, entre seis meses e dois anos, a gente recomenda estar fazendo o amontoamento de terra próximo ao tronco dessas plantas, também para prevenir e prevenir a colher, né, essa planta para que ela não sofra esse frio. E em viveiros em que as mudas ainda nem foram plantadas, a gente recomenda a cobertura ou o aquecimento dessas estruturas, né? Então, você fazer a cobertura com lona, com plástico e fazer o aquecimento desses viveiros também são técnicas que a gente vem recomendando para minimizar esses impactos. Agora, em relação a lavouras já implantadas, o que a gente recomenda no primeiro momento é a limpeza do terreno, né? Então, você deixando um terreno totalmente limpo, principalmente ali nas meias encostas, nas entrelinhas, você tem ali uma diminuição da umidade, né? Que também favorece em relação à formação dessa geada. Então, são ações preventivas que a gente recomenda, além do mais importante que visa a dar maior segurança aí no produtor rural, que é a aquisição e a contratação de seguro. O seguro rural, ele é importantíssimo, principalmente em se tratando de adversidades climáticas. Iana, nas lavouras com idade, vou voltar um pouquinho, entre seis meses e dois anos, onde amontoar essa terra no tronco, pelo que eu entendi aqui do seu comunicado, essa proteção pode ser mantida até setembro? É isso? O produtor pode fazer isso e deixar desse jeito até o início da próxima temporada? Isso, deve ser mantida porque é a época em que há evidências e ocorrências maiores de geada, né? Então, porque a retirada dessa terra, ela deve ser feita manualmente, justamente para não danificar a estrutura que vem crescendo ali, né? Então, a gente orienta a fazer esse aterro, porém, tirar com as mãos, evitando o uso de equipamento, para que não danifique a estrutura da planta e você venha perder essa planta que já cresceu ali o seu tempo de vida, né? Tá. E no caso das coberturas com camada de plástico, o produtor retira isso logo que esse período de geada passar, ele não deixa, né? Ele faz para aquela madrugada, enquanto houver o risco, e depois ele tira esse plástico, é isso? Isso mesmo. Tanto no caso das lavouras de até seis meses, quanto no caso dos viveiros, é para a ação imediata, dada esse monitoramento das temperaturas, né? Viu que a temperatura vai cair, viu que vai ter queda, faz uma estrutura, faz essa prevenção, passada o alerta, passado o momento, faz a retirada para que aquela muda, aquela planta possa estar fazendo o seu ciclo. Tá. Ana, e você destacou também que quanto mais jovem for essa planta, mais suscetível aos efeitos ela está. Eu queria entender o porquê, e quando a gente fala numa planta jovem, a gente está falando até esses dois anos, que você mencionou agora um pouquinho para a gente, é isso? Justamente, Regina. Justamente por ela não ter essa estrutura, e é como o ser humano, né? Imagine só, o neném ele é muito mais frágil do que nós adultos, né? Eu faço essa analogia justamente para a gente poder ter isso melhor entendido. A planta mais nova, ela é muito mais sensível a essas adversidades do que uma planta adulta, do que uma planta que já está com suas raízes definidas, com sua nutrição, entre outras condicionantes, né? E para a planta adulta? Ana, tem alguma ação que o produtor pode tomar agora, já para a semana que vem, ou essas ações entram aí no planejamento estratégico para os próximos anos? O que você acha? O que você tem de informação para a planta já adulta? Olha, Virginia, a questão da limpeza do terreno, né? Ela é um ponto fundamental para evitar o acúmulo dessa umidade aí, da matéria orgânica próximo à lavoura, e também há recomendações de arborização, né? Alguns pontos da lavoura terem estruturas arboricas para fazer esse quebra-vento, para minimizar o vento frio nas lavouras já consolidadas, né? Mas são técnicas que são de longo prazo, né? O que a gente recomenda para o curto prazo agora, realmente, é a questão do seguro rural, que é uma medida preventiva, que vai percorrer por toda a safra, e o produtor pode estar se prevenindo aí, prevenindo a sua renda, a sua produção, entre outros pontos que o seguro pode estar cobrindo. Então, é a recomendação maior, assim, né? Isso que eu ia te perguntar. Se o produtor que está se perguntando o que ele faz se ele ainda não tiver um seguro rural, é por esse caminho que ele tem que ir, é isso? Infelizmente, em se tratando de adversidades climáticas, clima a gente não controla, né? Então, a gente recomenda aí o seguro como uma medida preventiva, vou fazer mais uma analogia a nós humanos, é como o seguro de vida, o plano de saúde, infelizmente a gente paga para não usar, e, nesse sentido, diante das ocorrências que vem tendo no clima e, principalmente, nas áreas de cafeicultura, viemos de uma geada muito forte, que acometeu aí muitos produtores, já vem sinalizando aí que esse ano também pode ser um ano com ocorrências, então, a gente precisa se prevenir e não esperar o fato acontecer para buscar ações e medidas. Então, agir preventivamente, monitorar e usar as ferramentas que a gente pode estar absorvendo para minimizar esses riscos ao produtor, para diminuir esses prejuízos e minimizar esses impactos. E, Ana, eu vou aproveitar a sua vinda aqui no Notícias Agrícolas, porque tem também uma série de ações que o produtor acaba tomando nesse momento de muita preocupação e que elas não funcionam, de fato. O produtor acaba aplicando o seu tempo ali, aposta em algumas ações e elas, de fato, não funcionam, não dão o efeito que é esperado pelo cafeicultor. Eu queria que você pontuasse para a gente quais são as medidas que o produtor, às vezes, insistem em tomar na lavoura, mas que, de fato, não resultam em bons resultados contra a geada. Então, Regina, é até complicado, de falar isso, porque, assim, não tem comprovação científica, né? Muitos produtores utilizam fumaça, queimam pneus, colocam tambores de combustível queimando ali no meio da lavoura, gerando aquela fumaça como medida de mitigação ali da geada. Mas não existe nenhum estudo científico comprovando essa efetividade. Isso são mais crenças e tradições que vêm vindo dos nossos antepassados, mas não existe nenhuma comprovação. De fato, as medidas que a gente coloca, que a gente destacou no nosso alerta, são essas que nós mencionamos aqui hoje, né? Principalmente para as plantas mais jovens e o sistema de arborização e a limpeza dos terrenos. Essas questões de fumaça, não existe comprovação científica. Pode ser que aconteça, de ter dado certo, por alguma eventualidade de um produtor ou outro, mas não existe comprovação científica em relação a essa técnica. Perfeito. E, Ana, para a gente encerrar, num cenário muito pessimista dessa geada se confirmando e vindo a acontecer, a preocupação é para esse café que está no pé, porque a gente sabe que a colheita ainda está pegando força, tem bastante café no pé ainda, ou ela traz preocupação para 2023? Qual que é o impacto disso para 2022 e, posteriormente, para o ano que vem? Geralmente, Virginia, o impacto da geada é advindo nas próximas safras. O que está no pé vai ser colhido, então, infelizmente, também já temos relatos de que não foi uma produção como era de se esperar. A gente tem recebido muitas imagens de produtores relatando que os pés dos cafeiros estão com a menor produção. Deu uma florada abundante, porém, o grão um pouco se fixou ali, como fruto, mas o impacto da geada a gente espera ir para as próximas safras, para os próximos ciclos. Uma vez, o cafeiro é aquela planta que interage o ciclo reprodutivo e vegetativo simultaneamente, na mesma época. Então, a gente tende a ter essas expectativas mais de impacto, principalmente para as próximas safras. Ana, tem mais alguma coisa que você acha que seja importante a gente falar para o cafeicultor nesse momento? O Cafaeng tem observado por aí, como você disse, a safra, de fato, vai se consolidando com quebra, já é reflexo de um clima muito adverso. Se tiver mais algum ponto que você acha importante para passar para o produtor que está nos assistindo, o espaço é seu. Fique à vontade. Bom, o que a gente recomenda, Virginia, é sempre o produtor agir com muita cautela, ter esses monitoramentos, estar atento a essas informações e a essas medidas preventivas. A gente sempre recomenda agir preventivamente do que a gente remediar alguma situação. Então, a nossa recomendação é essa, o sistema CFAEN está de portas abertas, sempre para qualquer intercorrência, qualquer dúvida, pode estar entrando em contato conosco aqui, que a gente faz as orientações adequadas, devidas. E a questão, principalmente, dessa safra agora, que a gente espera que tenhamos todos uma boa safra. Infelizmente, os cenários não são favoráveis, mas a gente espera que as coisas melhorem com o tempo. e, mais uma vez, nos colocamos à disposição para auxiliar os produtores nesse momento difícil. Ana, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade, convite aberto. A safra está só começando, o inverno ainda nem chegou, a gente vai precisar se falar muitas vezes ainda. Muito bom falar com você, um bom final de semana e até a próxima. Igualmente, Virginia. Um abraço a todos. Muito obrigada. Portanto, essa foi a nossa conversa com a Ana Carolina Alves Gomes, analista de agronegócio do sistema FAENG, que está acompanhando de perto as previsões de frio nas áreas de café. A Ana trouxe aqui para a gente que há, sim, a preocupação, esse fio precoce, mas que, de acordo com os meteorologistas, tende a ser mais intenso, pode chegar em áreas do parque cafeiro. As previsões mais recentes indicam declínio expressivo nas temperaturas na Alta Mogiana, no sul de Minas Gerais e também nas áreas de produção do Paraná. E a Ana trouxe aqui para a gente, então, junto com o sistema FAENG, tudo o que pode ser feito nesse momento pelo produtor. A Ana destacou que é importante que o produtor tome algumas medidas preventivas para os cafés mais novos, para as mudas e também nos viveiros. Para o café adulto, esse café que já está há mais tempo no campo, não há muito o que se fazer nesse momento. De imediato, a Ana indicou aqui para a gente que a arborização no cafezal ajuda bastante, mas tudo isso precisa entrar no planejamento estratégico para o produtor nas próximas produções, está certo? O que é efetivo e que a Ana destacou aqui que é importante que o produtor faça. A contratação de seguro rural para garantir aí que tenha o acolhimento e todo o pós necessário caso a sageada e as outras que podem vir daqui para frente com a chegada do inverno de fato se consolidem nas áreas de produção, está certo? Nós vamos deixar no Notícias Agrícolas todas essas medidas que a Ana relatou para a gente aqui, mas de novo, a Ana destacou e a gente destaca com o momento agora ele é de monitoramento. Traz muita preocupação, é claro, diante do que aconteceu no ano passado, mas a Ana destacou com o momento é de pé no chão para o produtor de café, a gente precisa esperar para ver como é que esse frio vem, se ele vem com toda essa intensidade, as previsões indicam aí as temperaturas mais baixas entre quarta e quinta-feira da semana que vem, então até lá os modelos vão se atualizando e a gente vai trazendo para vocês as informações mais recentes, está certo? Nesse momento é hora de monitoramento, tem as ações que você pode tomar com os cafés mais novos, tem aqui as ações que você pode tomar visando já as próximas safras e a gente continua buscando as informações mais atualizadas para você, está certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continua e já já o ENA está de volta. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.